Bem galera, a gente já foi no shopping, comemos depois da piscina aí que vocês viram Fomos no shopping, comemos, nadamos um pouquinho Vimos alguma coisa pra gente gravar, umas tags Se a gente vai gravar... Hã? Vou montar nudos não E agora a gente vai descansar uma meia hora Que a gente vai ver o resenha de TED e o Viliano no CQC hoje E a gente vai lá ver eles né É nóis né, então vou gravar pra vocês lá E a gente vai gravar a tag hoje E Luiz, que dia que é dia do Luiz? Dia 24 vai ser todo dia do Luiz galera Tá? Tá bom? Tá bom? Ok Então é isso aí, agora o Luiz tá cagando Luiz, você tá cagando? Não? O que você tá fazendo? Dando do cu Ô, os caras chegaram aí Ever you not in my presence Yeah, what the fuck Luiz, tá cagando de novo Ô Luiz, caga toda hora, mano Parece pato cagando Ô, ouf, eu já vou arrumar minhas coisas Porque eu vou mudar Galera, eu vou mudar pro quarto do ouf Vai ficar três negos na minha, meu quarto Três negos e pato dois Essa bosta vai dormindo lá no carpete da porta O bicho vai embora, meu Ele vai embora amanhã, acho só Eu nem vi ouvindo o Jason Bieber no carro do táxi, né Meu Deus Então a gente vai descansar um pouquinho Depois vamos lá ver o resenha de o Ted E o Vilhena nos tem que ser Então a gente já volta Mano, os caras vêm pro programa pra ficar brincando com a boneca, velho Tô com vontade de colocar aqui no palma Tiago Olha isso, velho Olha o Ted Nooo Tá nova, tá nova Eu cheirei Eu cheirei Vai lá que já saiu tremida Ô, carai Caraca, velho Tá foda, hein, Vilhena? Pra tirar ela fora Tira, Mike Ó, esse cara tá dando esse... Ô, filha da pãe Boa Tá bom, mano? Esse cara tá dando esse porra no seis ali, ó Vamos ver se é uma boa agora Tá? Não Ali atrás, os cara tá falando de seis ali, ó Quem? Ali atrás Uuuu Bom, galera, bom dia Já acordamos aqui Hoje aqui é dia oito É, hoje é terça-feira A gente vai embora A gente já tem mais três dias aqui em São Paulo, tá ligado? Pra ficar Pra curtir Daqui a pouco a gente vai ali no Shopping A gente vai comprar algumas coisas pra fazer algumas tags, né? Daí vai sair no meu canal No canal do caso O canal do Resende, da Miss, do Pok E da galera aí Eu vou comprar aquele Pula Pirata pra fazer Vai ser bem daora, velho Vai ser bem louco Ainda faltam três dias Ainda montei muita coisa pra aproveitar ainda Velho, a gente ficou, tipo, quase dez dias aqui em São Paulo Muito louco, muito louco Então, é isso aí Eu vou agora no quarto do caso ali Que a gente vai sair pra comprar esse negócio, né? O Luiz foi embora agora há pouquinho Então, o Luiz não é mais real em São Paulo É, ele foi embora porque ele não tinha vídeo Ele não adiantou muito vídeo E é isso aí, né? Então, é nóis Então, ficou agora só eu, o Resende, Caso, a Miss, o Pok e o Ítalo E talvez o Ítalo vá embora hoje à noite Porque ele tá sem grana Então, é nóis Então, eu vou descer Lá no quarto do caso E... É isso aí, vocês verem ontem A gente não sei o que ia ser, né, velho? Muito louco, né, mano? Muito da hora A maior galera tirou print A gente lá atrás Tipo, a gente ficou lá atrás Mas eu não gostei muito da TV, não, galera Vou falar pra vocês, velho Eu achei muito, tipo, o pessoal muito sem educação, tá ligado? Sei lá, mano Quer passar uma imagem que não é, tá ligado? Não gostei muito, não Prefiro o YouTube mesmo, velho Tipo, eu tinha uma vontade de trabalhar na televisão, mas... Não Não, tá ligado? Então, é isso aí, galera Vou descer lá Falar com os caras Se for colocar um tênis O Pok vai trocar a passagem dele Porque ele ia embora hoje Só que ele só ia embora dia 10 Agora começa, vai fechar o rolê com nós Então, é isso aí Então, daqui a pouco a gente volta Eita, temos aí